Estou a ser processado. É isso aí, minha família. E esse canal pode acabar se as coisas acontecerem a favor da pessoa que quer acabar com este projeto, minha família. O médico que está a ser acusado de rasgar o rosto de um jovem durante uma festa decidiu ir no caminho difícil. Decidiu processar o nosso canal. Ao invés dele tentar contar a sua versão dos factos, ele decidiu por começar com o processo para acabar com o nosso canal. Eliminar mesmo o nosso canal definitivamente, minha família. Se eu lhe pedir desculpa publicamente, ele até pode ponderar a situação. Mas aí vem a questão. Como é que eu vou pedir desculpa ao médico se tem testemunhas que estavam lá na festa que afirmam que o médico rasgou o jovem Tata Vares? Como assim? Ah, se eu publico uma informação falsa? Ah, não, epa, cometi mesmo aqui um erro. Mas tem testemunhas. Era uma festa? Tinha muita gente lá na festa? E, um ponto. Era uma festa de família. Vou colocar aqui áudios de pessoas que estavam lá na festa. Então, como é que você acha que eu peço desculpa para ti se o que eu estou a informar é verdade? E antes de eu informar qualquer matéria, primeiro eu analiso a matéria. Está vendo? E naquela primeira matéria aí, eu deixei bem claro. Não conseguimos falar com o outro lado. Mas, como acontece sempre, quando a pessoa não fez nada, vai sempre responder que não, não foi assim. Aconteceu assim, 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 assim. Ele quer já processar, quer acabar com o canal, epa. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Aqui vai para vocês. Vou subir um estresse para mais um vídeo nesse canal, pessoal. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Deixa o seu like porque é muito importantíssimo. E a ti, Valsin Lugas, não te fez não perder nenhum vídeo. Minha família, se você quer viajar, está difícil conseguir entender como é que a coisa funciona e estás cansado de ir para ali, 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 queixo. Um processo certo, um processo bem preparado, não pensa duas vezes. Contacta agora a agência Real Viagem. E a Real Viagem também está a pensar na chegada dos seus clientes na Europa. Se você tratar o teu visto conosco do princípio até o final, vamos te receber e vamos te ajudar a tratar todos os documentos em Portugal. Para você se legalizar em Portugal. Se isso não é promessa do Cuiúio, então não sei mais. Minha família, este senhor que vocês estão vendo na tela é o médico Celso, que estudou na Cuba, outros países também, e trabalha no Hospital Geral de Luanda. Ok? Trabalha lá, enfim. E este jovem que vocês estão vendo aqui na tela chama-se Eide Tavares. É um jovem músico, ok? E no dia 12 de maio de 2024, os dois foram convidados para uma festa que aconteceu no Quilama. Ok? Uma festa que foi realizada pelo tio do jovem Tavares. Ok? Então, a festa começou, papapapá. Segundo testemunhas e familiares do jovem Tavares, aconteceu uma brigazinha, e na qual o médico rafou o rosto do jovem Tavares. Temos o depoimento completo do Tavares no vídeo principal. Ok? Para nós não prolongar muito, não vou colocar aqui. Mas quem quiser ver, está no nosso vídeo principal deste caso aqui. Mas vou colocar aqui na descrição para facilitar, ou aqui no card, para facilitar para todo mundo. Então, aí, o próprio médico, após entender o que é que ele fez, ele levou o próprio Tavares, onde ele trabalha, no Hospital Geral de Luanda. Fizeram aí uns mamos aí, papapapá, papapá, 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 papapá. Ele deu alguma assistência simples, mas os familiares do Tavares queriam mais. Por quê? O Tavares ficou com sequelas. Segundo os familiares, ele não consegue mascar muito bem. Temos fotos do Tavares. Bem... Está no nosso canal do WhatsApp, vamos publicar. Não queremos publicar, mas agora vamos publicar lá. Para todo mundo ver que eu não estou a falar coisa com coisa. Está vendo? Ok. Então, publicamos o caso. Ok? E, ah, não conseguimos falar com o médico. Ok? Mas tínhamos certeza aqui. Após a divulgação do caso, ele iria se pronunciar. Não encontramos nenhuma rede social com o nome do médico. Nenhuma. Então, não tínhamos como contactar ele. A família também do... Do quem? Do Tavares. Nos forneceu um contato que não deu certo para nos contactar. Tipo, não estava a passar. Enfim. Avançamos a matéria. Só que, no dia que lançamos a matéria, a coisa pegou fogo. E o médico moveu aí as suas influências. O seu advogado nos ligou. A sua esposa nos ligou. Só que, nenhum deles aceitou em contar publicamente a versão deles do fato. Até que, o próprio médico ligou para mim, conversou, contou a sua versão e concordou em gravar um áudio a contar também a sua parte da história. Mas ele pediu para eliminar o vídeo do ar. Eu deixei bem claro. Eliminar o vídeo está fora da questão. Porque, se eu eliminar o vídeo onde o Wade explica a sua história, eu estaria a fazer aquilo que eu venho debatendo sempre. Censurar as vozes dos outros. Não posso censurar a voz do Wade. Ele contou que você... Eu não posso simplesmente pegar o vídeo assim e apagar sobre o que você falou que não lhe rasgou. Sem nenhuma prova. Só assim. Falaste que não. Não lhe rasgou. Cheguei também lá no... Cheguei na minha equipa. Alô, o vídeo do caso digital. Eliminem porque o homem falou assim. Esse canal não funciona assim. Porque se for assim, todo mundo vai nos ligar. Vai pedir, não, eliminem o meu caso. Não. Publicou, publicou. Desde que a pessoa nos contou uma história verdadeira. Não vamos eliminar. Mas vamos te dar a oportunidade para você, médico, contar também a tua versão dos fatos. É assim que funciona. Esse canal cresceu porque somos a favor da liberdade de expressão. Não censuramos aqui ninguém. Você pode contar a tua história desde que não estás aqui a inventar histórias... Ah... Tá se inventar? Não vamos publicar. Mas é verídica, tem provas, tem testemunhas. Vamos publicar sim. Tá vendo? Porque o Wade tem testemunha, tem provas do rosto que tá fatigado. Enfim. Agora, a versão do médico, segundo o médico, não é que ele... Re... O Wade. Não. Segundo o médico, ele, tipo, empurrou o Wade e o Wade caiu por cima da... Ou do copo que estava na própria mão do Wade. Ok. É uma versão aceita. Tá bem. Só que... Pelos ferimentos que o Wade tem, que você que quer ver muito bem como é que ele estava, faz ver que aquilo deu assim... Se ele caísse no copo de vidro, ficaria um furo ou dois furos, né? Porque ele caiu assim... Tchá! Caria um furo ou dois furos, ok? Só que aquilo... Aquilo girou assim... Talvez girou assim, acho que assim... Minha família, se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo em Angola, Acesse agora o nosso site, que é enriqueestresse.net. Aí você vai receber todas as informações... No ponto, minha família. Não perde tempo. O site foi criado com muito amor, para atualizar todos que acompanham o nosso canal. Parece que algo passou assim... Se fosse só assim... Tu! Caiu! Ia ficar um furo! Ou dois furos, ou três, tipo... Mas não teria uma linha. Enfim... É a versão do médico. Ok. Falei, tá bom. Então, conta a tua versão no áudio e vamos fazer uma outra matéria para o povo também ouvir também o teu lado. Ele concordou. Aceitou. Talvez. Mas de repente, se não, existe a justiça divina, enfim... Se não, existe a justiça divina, né? Aqui ninguém está a te julgar. Apenas estamos a partilhar o que ele disse. Ele disse... Não, tá bom. Deixa assim. Não vamos... Não vou me pronunciar. Não vou. Não vou. Ok. Ele não aceitou se pronunciar mais ao público. Ele não aceitou. Não é que nós negamos dar o direito ao contraditório. Não, não. Ele negou. Falou, tipo, pode deixar. Não vou. Fazer manhã nada mais. Ok. E nós começamos a ver os comentários do vídeo que publicamos no Facebook. E vimos um comentário interessante. Vamos só ocultar o nome da pessoa, ok? Mas a pessoa escreveu o seguinte. Muita maldade. É já o hábito dele. Ele também já rasgou a cara da ex-namorada, a Cássia. E nem foi preso. Tá aí. Esse comentário nos chamou a atenção. Oh, então o médico tem aí um histórico aí meio milindroso. Mas enfim, né? É pronto. É um comentário milindroso. Mas também tem comentários também. Você diz que não. Não foi bem assim. Foi diferente. Tá bom. Só que vocês... Até agora, ninguém mandou pra mim um áudio, né? Um vídeo a contar que não. Aconteceu assim, assim, assim. Não, só estão a falar, mas não querem se pronunciar. Mas nós recebemos aqui áudios de testemunhas de pessoas que presenciaram. Por exemplo, o irmão do Eide presenciou tudo. Tipo, presenciou tudo. Tudo. Ok? E mais pessoas que estavam lá no dia. Eu vou colocar aqui os áudios. Mas os áudios vão sofrer alguns cortes. Mas no nosso canal do WhatsApp, os áudios vão estar lá todos completos. Só pra o nosso vídeo não ficar bem longo. Ok? Yeah. Por isso que eu vou cortar aqui alguns áudios aqui. Quando isso tudo se realizou, eu estava à frente da porta onde na qual se contava o meu irmão, o tal médico e o tal papai quito, o cunhado do meu tio Nelo. E mais tantos jovens. Eu estava com o meu primo. Eu conversando com o meu primo. Depois o meu primo me diz. Vou à casa de banho. Ele falou. Tá bem. Vou te esperar aqui. Logo, o meu primo vai à casa de banho. Eu só vejo, sem mais, sem menos, o tal médico com a taça na cara do meu irmão. Logo, eu vejo ele com a taça na cara do meu irmão. Eu vou pra lá tentar acudir. Logo, também, com o papai quito, veja o papai com a taça na cara do meu irmão. Ele saindo aí a correr. Vem na minha direção pra tentar me empurrar. Vejo uma pessoa dar com a taça na cara do meu irmão. E logo que vejo, começa a... Eu peguei, eu entrei em pânico. E fui pra lá. Eu, quando vejo, isso começa a correr. Ela correu. O meu irmão não se estava mais perto. Ela correu. Ele entra. Ele tenta entrar. Mas, ela é impedido pelo irmão da tia Wilma. Que é o papai quito. Não deixa entrar pra acudir. O nosso pega e empurra o papai quito. Então, quando vejo o Nelson que conseguiu passar, também conseguiu passar. Porque ele não estava deixando ninguém entrar pra acudir nesse momento. O Nelson vai pegar o médico. Pegar o... Porque, a princípio, nós não sabíamos que era médico. Porque nós éramos inocentes. Quem sabia que era médico, era a família da tia Wilma. Que é a mulher do meu tio. Ele pega, puxa o médico. Porque o médico ainda quer... Ele, além de pedir, dá com a taça. E aí, o rosto do Edinho. Lá na festa, eu pego e... Digo, mas quem feriu? Olha, é aquele senhor que estaria, é aquele senhor que estaria. Mas, onde é que ele está? Então, ele já estava dentro de um carro. Parece que quem pôs dentro de um carro é um dos cunhados do meu filho que fez a festa. E eu, neste momento, eu peguei... Eu até que fui mesmo até no carro. Se ele lembrasse, eu próprio, como avô do Edinho, é que fui no carro. Tentar ele puxar pra pôr fora do carro. Eu não conseguia ter o carro e a marcar e a pisar nos pés. E daí, eles pegaram o miúdo, levaram o miúdo até o hospital. Mas, quando levaram ao hospital, não foi mais alguém de família. Foi apenas o Edinho, mais o tal cunhado do meu filho. E ele mesmo próprio, que é o médico. Então, com tudo isso aqui que eu tenho, eu vou censurar o Edinho. Qualquer informação que vamos publicar aqui, primeiro nós vamos analisar. Analisamos tudo, ok? E vimos que não, repá. Há sim uma matéria aí. Agora, o médico também poderia contar a sua aversão. Ele não quer... Ele tá no seu direito. Mas ele não quer. O Ed quer. O que que pode me fazer? Agora, ele quer me processar? Tenho que lhe pedir desculpa. Caso não, vai começar com um processo que vai eliminar o meu canal? Ok. Começa com o teu processo. Dá sequência ao teu processo. Mas, esse vídeo aqui vai servir como prova que eu não falei coisas da minha cabeça. Eu não inventei aqui nenhuma história. Eu estou a reportar o que as testemunhas que estavam lá na festa em maio estão a confirmar. Eu não inventei aqui o médico, sei lá o que, o grande médio cão. Não inventei aqui nada. Toda a história vem por parte do Ed e da sua família e de pessoas que estavam lá, que também pertencem à família do Ed e à família do Tavares, que era o dono da festa. Tá vendo? Então, aconteceu em família. Isso aqui, o dono da festa e o médico são amigos. Ok? Então, enfim. Então, senhor Celso, eu não inventei aqui nada. Se o teu plano, a tua missão é acabar com este projeto, vai em frente. Ok? Porque eu não vou censurar ninguém. Eu não vou eliminar o vídeo só porque você acha que foste lesado. Não. Conta a tua versão dos factos. Mas, epá, vai em frente. Deus é grande. E eu nunca vou censurar ninguém aqui nesse canal aqui. Esse canal nasceu e cresceu com um único objetivo. Dar voz a todos. Eu te dei esse direito aqui. E o senhor não quis. Agora vai me processar. Vai me... Contra a festa do Brasil, enfim. Epá. No SIC, tá bom. Vamos dar sequência. Porque tem provas que eles só estão dizendo que você fez. Eu não publico só pra publicar. Eu publico matérias que têm sentido. Ok? Ok. Então, epá. Eu não vou pedir desculpa. Desculpem. Porque eu não cometi aqui nenhum erro. Não difamem aqui ninguém. Não. Ok? Se eu errasse, eu vou pedir desculpa assim porque eu sou humilde. Mas quando eu não erro, eu vou brigar, pedir desculpa. Se não, eu vou eliminar o meu canal. Mas tem... Chantagens emocionais. Isso não funciona não. Ok? A tua opinião nos comentários desse vídeo.